Olha só que maravilha gente Dá mais comida Um pouquinho Aqueles lá estão deitados, cansados Oi Vixe, a mamada aqui de... Como é que chama isso aqui que eu nem sei Estamos aqui no Simba Safada, gente Que coisa mais linda Acabou Acabou menina, acabou Sela minha mão, sela Chama ele, dá mais um pouquinho Olha aquele ali tem, ó Gente, agora a gente vai embora Vocês fiquem aí na vontade